E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47, Vingança Água Marinha. Para participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Essa AK vale mais ou menos R$100. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, parceiro do que não conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para abrirmos caixas de skins de CSGO no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar os sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Como de costume, estou gravando esse vídeo em live, twitch.tv barra saulo. Mas o que eu estou fazendo nessa live de especial? Novamente estou sorteando uma faca para as pessoas que estão na minha live. Então todo mundo que está na minha live vai ter direito a participar desse sorteio da faquinha. E quem é sub tem muita chance a mais. E eu vou mandar, antes de abrir as caixas, um salve para a galera que está no meu chat aqui na Twitch. Então se você ainda não me segue, twitch.tv barra saulo, já segue lá. Saulo com dois L's. S-A-U-L-L-O. Vamos lá, vamos mandar um salve para todo mundo que está aqui na live. Começamos a live há 40 minutos, já tem 450 pessoas assistindo o S-A-U-L-O. E está aqui, salve, 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 salve. Um salve para todo mundo que está presente aqui na live do S-A-U-L-O. Tamo junto, chuva de coração aí no chat. E olha só, o amor da minha vida deu sub enquanto eu estou gravando o vídeo. A Má acabou de dar um sub, segundo mês da Má, como sub do Saulão. Tamo junto, meu amor, te amo. Um beijo para você, chuva de coração aí no chat. Então é isso, galera. Um salve para todo mundo. Me assistam. YouTube, é não, YouTube não. YouTube também, mas twitch.tv barra saulo. Vamos que vamos. Vamos abrir algumas caixas. Se você quiser abrir umas caixas de skins de CSGO aqui no csgo.net, O link do site está aí na descrição. Vamos começar a abrir umas caixas com bônus points, mano. Vamos abrir qual? Eu gosto dessa caixa Operations. Vamos abrir cinco vezes a caixa Operations com bônus points. Vamos aqui, mano. Veio uma Hyper Beast, uma Jaguar. Uh, 46 dólares de Jaguar. Mas eu tenho que... Não é, 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 não é. Daquele jeito. Eu não vou abrir a ca... Ou eu abro a do Fallen? Não sei. Abro a do Fallen ou não abro a do Fallen? Oxi, veio e deu bom, mano. Uma Neon, 84 a fio Injector, mano. 84 a fio 132 agora. Já foi bem melhor. Bem, 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 bem mesmo. Vamos abrir dez vezes a Operations, mano. Fallen tá miado, estão falando aqui no meu chat. Vai na do Cold. Foi a cal do chat. Fallen tá miado, vai na do Cold. Vou fazer isso então. Vamos ver o que que vem aqui, ó. 9, 22, 22, 50 dólares a casa imove, 217. Essa caixa é muito boa, mas vamos na do Cold. Dá pra abrir, eu acho que duas vezes a do Cold, pelo menos, é. Duas vezes a do Cold, dá-lhe. A do Fallen sempre vem a Neonor porque eu compro de IP90. É foda, né, mano? Eu quase que vi a faca. Tá, 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 tá bom, tá bom, né? Rapaziada, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O. Com isso você ganha 35% de bônus no seu depósito. Além disso, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente um canivete borboleta aço azul no valor de R$ 2.800. Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar. Então vem aqui e pode utilizar o cupom SALLO quantas vezes você quiser que você vai ter muita chance de ganhar o sorteio mensal. Não só esse sorteio mensal, como todos os sorteios mensais que tem aqui no canal. CSGO.net, link tá na descrição. Abre a caixa AWIN, Salão. Qual AWIN? Tem várias. Tem várias caixas AWIN. Não. Não. Uma. Só uma dessas. Só uma. Puxa 33 dólares. Uma. Só uma. Só uma. Vamos. Eu nunca ganhei Dragon Lore e Medusa e nem Raul nessa caixa. No meio de uma Medusa e de uma Raul. Veio assim, Leandro. Temos 29 bonus points. Agora a gente consegue abrir mais uma Operations. Vamos ver. A Operations tem facas também. É bem interessante. Abre a Bitcoin. Ela tá barata. Podemos. Podemos. Vamos ver quanto que a gente tem aqui. Se a gente vender tudo 479, então temos 1.169 dólares pra brincar aqui no site. Vamos que vai dar bom. Vou abrir aqui a Bitcoin, que foi caldo inscrito. Vou abrir 10 vezes a Bitcoin. Tá 4,49. Com isso deu 49 dólares. Vamos ver, né? É, caldo inscrito furado, hein? 39. Tá. Vamos abrir mais. Vamos abrir mais 5 dólares. Vamos abrir mais 5 dólares. Uh! A K Vulcan. Nice. 47. Já foi melhor. Então vamos. Mais 10. Mais 10 bitcoins. Safe do safe do safe. Mano, vai 3 caixas de faca. Easy Profit. Tá. Últimas. Opa, deu bom de novo. Porque veio a K Vulcan. 47 dólares. Mano, acho que eu vou pegar essa K Vulcan pra mim, mano. A K Vulcan é uma K bonita. Vou pegar essa K Vulcan pra mim. Falaram aí pra eu abrir uma A Win Deagle, mas a A Win Deagle não tá disponível. Sendo assim, eu vou abrir uma A Win AK 47. 10 vezes a A Win AK 47. Essa caixa é interessante. Beleza? Uma, Raca. De 15 dólares. Vocês estão de sacanagem? Eu vou pegar essa K de 15 dólares pra sortear pra rapaziada do vídeo de hoje. Só pra quem tá assistindo esse vídeo. Pra participar do sorteio dessa K, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Vamos abrir aqui essa Hellsing, mano. 10 vezes a Hellsing. Abre 10 fênia. Foi aonde tirei minha faca com o seu cupom. Abre 10 a ela, que é a caveira. Opa, vou abrir então. É a cave fênia? Vamos achar ali. Nossa, essa Tec9 é louca. Vou pegar, vou pegar com certeza. Essa Tec9 é louca demais, essa Nuclear Trade. Mano, eu tô querendo fazer uma loucura. Vocês me autorizam? Qual que é a da caveira? Deixa eu abrir antes da caveira. Vamos abrir 10 vezes a fênia então. Vamos abrir 10 vezes a fênia. Veio uma case hard, duas case hard, uma side, 21. Tá, dá pra gente pegar essas case hard pra ver se nenhuma das duas vem blue jam, né mano? Imagina, vem uma 5.7 blue jamzinha. Vamos solicitar as duas aqui. Ah, chegou as duas AKs. Chegou as duas AKs. Vamos ver como elas estão. Antes de qualquer coisa, vamos abrir o CS aqui já, de uma vez. Mas eu quero fazer a loucura. Ó, vamos ver se chegou a AK. A AK Vulcan veio testada em campo e vale 61 dólares. 62 dólares praticamente, né? Vamos ver como que ela tá dentro do jogo. E vamos ver se ela tá bonitona, vai. Float 0.20. Tá um float muito bom pra uma field test. A field test vai até 0.17. Veio com alguns adesivos legais. Tá bonita, vou pegar assim. Ela vale 61 dólares. Ou seja, quantos reais? Ela vale 340 reais ao preço de uma faca praticamente, né? Ah, chegou também a AK, Vingança de Aquamarinha, de vocês, exclusiva do vídeo de hoje. Chegou a TecNine Nuclear também. Vale 37 dólares. Quantos reais isso dá? Dá bastante. Vamos aceitar ela aqui também. Dá 204 reais ela vale. Tá maluco, mas deve ser bem bonita essa TecNine. Vamos ver aqui dentro do jogo também tudo, ó. Tá aqui a TecNine. Uff, bonita, hein, mano. Bonita. Não vê que float tão absurdo, mas é bonita. A AK de vocês também é bonita e essa AK também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se liga, se liga, se liga, se liga, ó. Nuclear 0.13, um float, mas é bem da hora. Eu já vou até equipar ela aqui. A AK de vocês, para participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Essa AK tá valendo por volta dos 97 reais, ou seja, 100 reais. E a AK Vulcan, que eu vou ver o que eu vou fazer. Vamos lá, rapaziada. Agora eu tô meio tenso. Eu tô meio tenso porque eu tô pensando aqui, enquanto eu tava falando aqui, eu tava pensando o que eu ia fazer e eu decidi que eu vou fazer isso mesmo. Cinco caixas de luva e todas as luvas que vierem eu vou colocar no contrato. Todas as luvas que vierem eu vou colocar no contrato. Mano, essa foundation pode ter valido a pena. É a única. Não. Gastamos mil dólares para ganhar 662. Uh, que merda. Agora é com o contrato. Vai! Nossa! Que dor no coração. Eu vou deixar essa faca aqui pra fazer um aprimoramento depois aqui com a galera da live, mano. Ah, chegou também as AKs, mano. As AKs não, as 5-7. Vamos ver como é que elas estão, mano. Vou aceitar aqui. Essa daqui veio com... Mano, veio com um NIP Colônia 2014. Esse adesivo pode valer uma graninha sim, mano. 20 reais. Tá bom, né? Melhor do que nada. E chegou aqui também a bem desgastada. Vamos ver como é que tá. Essa daqui não veio Blue Jam. E essa daqui também não veio Blue Jam. Tá. Temos duas caixas aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender alguma coisa. Vou vender essa UMP que eu acabei de ganhar na própria Valve. E vou abrir essas duas caixas. Ó, deu. E vamos abrir essas duas caixas aqui, mano. Na verdade, nossa, tá 14. Vamos precisar de 28 reais, mano. Vai ficar faltando. Isso é louco. Exclamação. Sorteio pra participar da faca de hoje, hein. Ah, não. E agora vamos ter que vender mais alguma coisinha. Pra conseguir abrir o resto, mano. Bora. Bora. Vê a faca. Eu sorteio duas facas hoje. Não veio a faca, mas veio uma... Uma télis. Ah, ok, né. Tá bom. Então, rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês a AK-47 Vulcan. Que conseguimos no vídeo de hoje. Bem bonitona, ó. Bem top. Vale mais ou menos 350 reais. E também a Tec9, ó. Eu sei que não tá combinando com essa luva, mas não tem importância. Essa Tec9 vale 240, 200 e alguma coisa. Bem top também, verdinha com uma luva verde. Fica top demais. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve no canal. Eu, Bruno Nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, vens. Tenho que sortear uma faca agora pra galera da live. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.